Oh my god! Colina, um nome comum, um lugar comum era isso que eu pensava enquanto eu subia aquele lugar com meus pais. Colina, um nome comum, um lugar comum, era isso que eu pensava enquanto eu subia aquele lugar com meus pais. Até hoje, eu não entendi o motivo de minha avó morar lá sozinho. O lugar mais perto, com todo um sinal de civilização, era uma pequena vila que existia na base da colina. Mesmo sabendo disso, quando meus pais botavam na cabeça que queriam visitá-la, não havia nada que se fizesse desistir. Não é que eu não gostasse dela, eu só não gostava do lugar. Era um tédio, não havia nada para fazer, nem mesmo celular e internet funcionavam lá. Sem falar que aquele lugar às vezes, me dava um pouco de medo. Tudo corria bem, igual a todas as vezes anteriores que íamos visitá-la. É, corria bem até chegarmos. Não havia nada lá, uma escuridão total. Por sorte, meu pai sempre tinha uma lanterna no porta-luvas. Caminhamos para dentro da casa, e foi quando tudo aconteceu. Caminhamos para dentro da casa, e foi quando eu senti alguém me empurrando para dentro do armário. Era meu pai. Beleza, não sei se deu para ouvir, mas pelo que eu entendi, passa em cima da lanterna para pegá-la, beleza. Acho que eu já estou jogando. Pelo que eu entendi, eles foram visitar a avó deles, sei lá o que houve lá, o pai dele empurrou ele para o armário. E eu não estou vendo nada. E achei uma lanterna. Ai caramba! Beleza, peguei uma lanterna. Pegue as pilhas para recarregar a lanterna. Beleza, então isso fode com tudo. Não corre. Espaço puro. Vou dar com o vencedor vucu-vucu nessa cama. Cheio de pilha. E beleza. Não tem como desligar a lanterna. Deixa eu ver se tem... Se tem atividade, não tem. Porque é velho, eu vou morar em uma casa na colina. A casa de praia é tão bonito. Colina. Eu pulei um... Alguma coisa aqui. Não. Não, pulei não. Achei um bloco de notas. Eles estão aparecendo com mais frequência. A cada dia que passa, já não sei mais o que fazer. Para mantê-los em... Embava... Embava... Em... Lá... 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 Sei lá que tá escrito. Embasa per... Aspergi meu... Ambuli... Amuleto. Que está... É... Mantido... Mantinha... Afastado perto de... Abajur no quarto de hóspedes. Enquanto... Com... Via... Com... Nia... Comia. Nossa. Que... Carta legal. Tinha o que mesmo dentro do Abajur? Um... Amuleto. Sem interatividade. Véi... O que é isso? Vou dar um burro aqui. Tá acabando as pilhas. Eu achei demais. Meu amuleto não está lá. Ele sumiu. Acho que... Eles é... Eles de alguma forma estão conseguindo manter... É... Manter... Marteralizar suas... Pris... Só presença. Homem de verdade. Logo estão em nosso planeta por completo. Escuta um... A senhora... A senhora avó dele era médica. Médica. Um... E... Vamos... Não. Vamos... Vamos... Mas... Vamos... Vou pra cá, olha que não tem coisinha vermelha Ai caramba Ah legal Eles já estão Entre nós Acabei de ver um deles passando Para a cozinha Eles parecem Incomodados com minha presença Que ouria um laço sumo Treve enquanto ria daquele seu passando Ele de não a conossa Parte e para sempre Você não será perdoado já Que é motivo de não dar pra entender bosta nenhuma A médica que sumiu Que é a vó dele Ah que legal Eu não vou pegar pilha agora não Eu vou pegar um rango Vou pegar um ovo de codorna Para comer Para de pingar a bomba torneira Serão que não caiu nenhum pinga ali Opa tem mais uma nota aqui Meu Deus realmente O motivo Aquele que imaginava Como isso é possível Como ele pode voltar para isso Eu achei que Estavam todos acalmados Acalmados Preciso de ajuda E a única pessoa com quem eu confio Para pedir ajuda É a minha filha Espero que Ela telefone Que ela telefone Que fiam Ao lado de vários Estejam funcionando hoje Tem uma lareira aqui Para a gente fazer ovo de codorna E eu vou pegar as pilha Agora Cara Eu não estou levando muito Susto com este jogo Não É até calminho Pera Um ovo de codorna Para comer Nossa música é massa Baixava depois Nossa Que que é isso Ah Tem até curtidinha aqui Um box Para ninguém me ver Peladinho E não tem nada no banheiro Só chocolate Aqui eu já vi Um quadro De mil Vou reto Depois eu vou passar Ah legal Sangue Tudo que eu precisava Era sangue Eu vi as pilhas no chão Não se preocupem Caramba É um abajur Que susto Que susto Sobrou sal Eu estou vendo que vai ser fudido Aqui Caramba Caramba Sabia que aconteceu Alguma bosta dessa Aqui Meu telefone sumiu Se ele já Consegui 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 fazer isso Estou acabada Certamente Já podem me levar Deve estar Apenas brincando Comigo Assim como Fiz com ele Um dia Estou ficando agoniado Alguma coisinha agoniada Escutei uma É um raio Raias Rosas Me chamando Alguma coisinha Para o banheiro Sinto que meu fim Está chegando É Danço Veio Que que ali fora Olha o carro Banheiro Onde que é o banheiro Tem que ir lá no banheiro Caramba Mesmo Não dá muito medo Vocês viram por lá em mim Só pegar as pilhas Aí já é Bora pro banheiro Tá aqui ainda Passei Olha o olho Tá me tirando Quer levar um tapão na cara Pô Esses bebês já estão tirando Já Vai querer me olhar No banheiro Também Pode cagar em pai Mais Tá bom Fiquei com medo Ah mais texto Acabei de conversar com Um deles Estou Arrependida Pelo que fiz Aquilo Era uma doença Algo que não conseguiam Controlar Quando eu ria Aquela expressão Em seu rosto Ficavam É Ufuricas Cufurica Alguma coisinha E Estrita Isso me fazia Querer mais um E mais Agora ele está aqui Para Só Vingarem De mim Para se vingarem De mim Entendo que Nossa Que letra É essa Entendo Que É meu fim Perdi Perdi minha chave Da porta Por sorte Minha chave Reserva Está na Escrivaninha Do meu quarto É Agora Só precisa Que morreu Você não terá escapatória Assim como sua avó Não teve Todas as gerações Dessa mulher Serão dizimadas Para pagarem Por seus crimes Eu era apenas Um andarilho Essa mulher me acolheu Prometendo comida E um lugar Para dormir Até o dia seguinte A comida Estava ótima Mas também havia Algum tipo de Somífero Nela Eu apaguei E quando me Dei por mim Já estava preso Me grati E gritei Mas ninguém Podia me ouvir Foi quando Ela começou Usando aqueles Instrumentos Iniciou a tortura Quanto mais Eu gritava de dor Mas ela continuava Ela sentia Prazer em fazê-lo Eu não fui o único Muitos passaram Pela mesma situação E agora Criamos forças Para nos vingarmos De todos Mas este amuleto Irá me proteger Não seja ingênuo Esse amuleto Nunca protegeu ninguém Ele serve apenas Para os humanos Entenderem o que digo É o seu fim É Ai caramba Agora eu posso Correr Eu não lembro Onde que é o quarto Dancei Descrito 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 Ah legal Legal Veio Porque esta veia Tinha um porão Na casa dela Veio Obrigado Vida Fino Tá Amém Vida Isso É Mata Fino Criar Eu zerei ou eu morri? Então faz gente, valeu por assistir o meu vídeo até o final Eu não entendi bosta nenhuma, eu sei que ele falou lá e tal, explicou a história Eu entendi essa parte, mas daí eu fui fugir, caí no purão Fugi, daí caí nesse ladeira abaixo E lá lá lá, blá 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 E acabei, não sei se eu morri agora Ou eu fechei o jogo, se pá, acho que eu fechei o jogo Mas então, valeu por assistir esse vídeo até o final Dê like, dê favorito se gostaram, compartilha o vídeo se gostaram também Eu não levei muito susto, levei muito pouco susto Não compensa nem gravar com o Facebook, né Mas valeu pra assistir e galera, fui!